o salve rapazes esse é o novo jogo que é de graça na psn lá beleza eu vou tá fazendo para vocês aqui o treinamento que eu tenho que passar por isso antes de jogar online beleza espero que vocês gostem aí mano eu tô curtindo aqui eu fiz um tutorial cheio da hora ele faz lembrar um pouco até o patinete com os detalhes desenhos aqui tá ligado só que é muito diferente mano é um battle royale bem pequeno tá ligado com 10 players só começando muito bem rápido é como arrastrear você que abra as árvores que faz o balcão da hora bom só assiste aí e vê que vocês gostam beleza eu tentando trazer mais vídeos sobre esse jogo para o canal do mesmo rapaziada só vamos aqui para o treinamento então tá claro aqui mano você escolhe as suas qualidades habilidades que tem que eu prefiro que esse bagulho aqui que voa tá ligado é bem da hora mas é como tá fechado nesse carro a sua arma no jogo inteiro essa flecha e esse machadinho aqui ó tá ligado emagre Belitor E io vai embora que você pacifique tá ligado ai rapaziada ai pega a árvore vai lembrar o fortnite mas é bem divertido não tem nada a ver com o fortnite por causa do que tem aquele bagulho de construir escuto que eu to falando com vocês, esse jogo aqui vai explodir é bem da hora, curto demais além desse cara que eu vou aqui mano, dá pra você escolher um cara que solta um braço tá ligado? e o outro que fica andando com uma águia mano, vou te mostrar onde ta os ilímenos tem um cara aqui no colô deixa eu dar uma upada aqui no final beleza dá uma voltada aqui tá ligado? tá ligado? tá ligado? mas ainda é fácil também não estamos ligados aqui mas estava bem espada e Aquece! 7. Clãs restam. Vamos lá então, rapidamente. Vamos direto por aqui. Tem que tomar cuidado também que as vezes está com o Clãs. Então eu vou fazer uma parte da esquerda. Aquece! Siga! 6 players remaining. Norte-east-zão é um para a gente. Aquece! 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 Joginho! alguém está falando o que está falando? o que está falando? o que está falando? o avião está chegando a gente vai pegar esse bagulho aqui mano, o que que eu faço? Primeiro eu faço uma fogueira até o lado o problema é que os inimigos também conseguem usar a sua chogueira o jogo é bem da hora mano, baixando lá que vão gostar tá ligado? E o bom que ele não precisa de plus mano, pra ser jogado beleza? A gente fica aqui ó, eita, velho, velho, eita, toma, o pessoal vai ficar em que eu vou, tá ligado? Caralho, velho, se fodeu! Ah Gabriel, vê que seu lado também, vai ganhar contigo! Olha lá! Tô gravando aqui rapaziada, na primeira partida online aqui beleza? Tô gravando com o pessoal que quer fazer! Porque o pessoal não derrubou as coisas! Mas é que ninguém me bate aqui pelas costas! Equipo! Equipo! Já era? Não, não, não! Equipo! 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 Que mano é equipo? É um bagulho, qual foi? Equipo! Equipo! O que é isso? onde é que for a avaliação do geral? Ela está fofa! Cofre! 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 Ah, aqui! Cofre! Não! Não! Por que? Cofre! Cofre! T لم! Chrome! Boa infantil! E não sei! Cofre! E 감사합니다! Tinto! Isso é uma tiro! Equipo! Porra, não entende? Nós estamos aqui, porra! Nós estamos aqui, porra! Porra! Caralho, rapaziada! Menor que eu não roubar, acredito? Me arrastearam ele, meu Deus! E aí, PK! Salve, meu truque! Aí, ó, tô gravando! O menor que eu quero fazer equipe! O menor que eu quero fazer equipe aqui, gente! Você vai fazer equipe ou não? Não, o menor que eu quero fazer, pô, pô! Pode não, tio! Tá bom, então! Eu estou lá, hein! Vamos embora, vamos embora! Eita porra, filho! Falou! Vem, vem! Cadê você? Cara, Piano! 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 Dá certo aí, João! Eu caí aí, ó! Aí eu caí, viu! Piano! Ah lá, mano! Boa, mano! Aí sim, cara! Aí, rapaziada! É isso aí, mano! Tá ligado? Esse é o game aí, tá ligado? Espero que vocês tenham gostado aí! Eu vou fazer mais vídeos pra ele aqui quando eu pegar a escama do jogo! Tamo junto! Valeu! Já deixa o like aí e compartilha, hein! Tchau! 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 Obrigado.